Para você que deseja morar em uma ecovila em meio a natureza, ar puro, com muito lazer em um ambiente rural, conheça a Fazenda Bom Jesus, o novo empreendimento das só chácaras em Mandirituba. São ótimos terrenos para você construir sua chácara, onde o lazer é garantido e as condições de pagamento são imperdíveis. Rua Desembargador Vesfalen nº 15 com fone 3322 5030 8808 4370. Rua Desembargador